Para atualizar a informação sobre a chegada desses manifestantes dentro do Congresso Nacional, que vão ser recebidos então pelo presidente do Congresso, Renan Calheiros, são 20 manifestantes, neste momento eles estão se identificando, depois vão acompanhar a sessão onde está sendo votado o projeto que torna crime hediondo à corrupção e logo em seguida então serão recebidos nesse processo de diálogo entre as instituições e a população pelo presidente Renan Calheiros.